Abriu neste momento agora, né? Meio dia e um minuto. Abriu agora o lote de inscrição para quem quer desfilar na Oktoberfest. A Danúbia de Souza vai trazer os detalhes. Ela conta, ela traz essas informações para a gente. Danúbia. Olá, blumenauenses e turistas podem também participar do desfile da Oktoberfest. Vão ser três lotes de inscrições. O primeiro é nesta quarta-feira. Dá para fazer a inscrição pelo site oktoberfestblumenau.com.br barra desfile. Mais uma dica, dá uma olhadinha lá no edital, porque no dia tem que ir de traje típico, tem que chegar antes. Dá para fazer a inscrição de uma pessoa junto com você. São 150 vagas. As inscrições hoje, também no dia 18 e no dia 25, ou seja, sempre às quartas-feiras. E por falar em Oktoberfest, esse portal aqui em frente à Prefeitura de Blumenau faz maior sucesso. A gente tem aqui uma escola agora, pessoal batendo foto, fazendo selfie. Deixa eu ver quem que é esse pessoal aí. Que escola que vocês são? Ibra! Poxa, esse povo fala. Quero saber qual que é a idade aí de vocês. Seu Deus! Seu Deus! Meu Deus, vou ficar louca aqui. Vocês sabem, tu é o mais velho? Então vem aqui falar comigo, vem aqui. Sabe o que é a Oktoberfest? Sei. É? É a maior cidade merecida do mundo. É, a maior festa alemã. Isso? O que tem na Oktober? Tem festa alemã. É? É legal a Oktober? Sim. É? Quem mais aí gosta de Oktober? É! Meu Deus, isso aqui vai ser uma loucura. Tem pessoa que tem 5, tem pessoa que tem 6, tem pessoa que tem 7. Ah, falando da idade ainda, né? O que mais que tem na Oktober? Alguém sabe me dizer? A Oktober é muito especial para Blumenau, porque a gente reúne várias pessoas de várias cidades para comemorar essa festa. Meu Deus do céu, qual é a tua idade? 5. Não pode, não pode. Ó, gente, então a criançada aqui já batendo foto, comemorando. Tem a contagem regressiva ali, ó. 28 dias para a Oktoberfest. Alguém aqui vai no Oktober? Vai com papai e com a mamãe? É! Vai, né? Então, olha só, quem quiser participar do desfile, dá para fazer a inscrição toda quarta-feira, 3 lotes, 150 vagas. E, claro, quem quiser acompanhar a contagem durante esse período também, a cidade vai entrar no clima da festa fazendo várias ações, como, por exemplo, a distribuição de chope pela Rua 15. Enfim, muita gente aí vai poder aproveitar até a chegada da festa. E, claro, lembrando a festa de 9 a 27 de outubro. Vamos dar um tchau, então, para o pessoal do Balanço Geral? É isso aí, nesse clima de alegria que a gente vai encerrando a nossa participação aqui em frente à Prefeitura de Blumenau. Eu volto com você aí no Balanço Geral. Joelson. Valeu, muito obrigado, Danube. Tchau para a criançada. Tchau, a criançada esperta, né? A criançada sabe da importância desta grande festa. Já falando exatamente isso, né? A gente recebe pessoas de todas as cidades, de todo o Brasil, gente até de fora do Brasil, é uma festa realmente que movimenta não só a nossa cidade, a economia da nossa cidade, mas a economia de toda a região.